Ao longo desses 13 anos, a persistência e a coragem me fizeram acreditar nos meus sonhos, mesmo por muitos caminhos improváveis. A busca da qualificação constante para entregar o meu melhor aos nossos clientes, sempre tentando me qualificar. Ser mulher guerreira é isso, correr atrás de nossos sonhos, objetivos, sempre buscando uma nova versão todos os dias. Dentre tantas que somos mãe, esposa, profissional, mulher guerreira. Agradeço a Deus por toda a força que Ele me dá todos os dias em busca dos meus sonhos. A minha equipe, que sozinha não somos nada. Ao meu esposo que veio para somar. Aos nossos filhos, que são meu combustível diário. Aos meus pais, que sempre me dão um norte, um guia, com todo o amor transbordando. E obrigado ao Trofé Imprensa por esse prêmio Mulher Guerreira. Persistam, nunca desistam dos seus sonhos. Aos meus pais, que são meus pais, que são meus pais.